Vem comigo nesse vídeo entender a história do nosso último artigo publicado ontem na revista Historical Biology. Encontramos durante expedições de campo lideradas pelo professor Marcelo Fernandes um fragmento de costela de um grande dinossauro pescoçudo em rochas de idade Cretácea, com mais de 80 milhões de anos no município de Ibirá, interior do estado de São Paulo. Esse fragmento de costela foi identificado como pertencente a um titanossauro, um grupo de dinos pescoçudos bem comum no final do período Cretáceo do Brasil. No fragmento de costela, haviam marcas bem curiosas, que ao que tudo indicava podiam ser traços de mordida, mas claro, era necessário investigar. Os traços eram bem peculiares, como verdadeiros cortes de faca no osso, alguns inclusive com marcas de serrilha, como se uma faca afiada e serrilhada tivesse raspado neles antes do material fossilizar. Comparando com muitos outros materiais encontrados em diversas outras localidades do mundo, a gente conseguiu confirmar que essas tais marcas eram de fato traços de mordida de um grande predador com dentes afiados. Seus dentes deviam ser em forma de faca, bem achatados e com serrilhas nas bordas. No Cretáceo do interior de São Paulo, viveram vários predadores com dentes assim, diferentes grupos de dinossauros carnívoros e até mesmo parentes extintos dos croques atuais. Mas quem teria comido o pobre titanossauro? Bom, pelo tamanho padrão das mordidas, o local em que elas estão posicionadas e o tipo de comportamento evidenciado pelo traço, eliminamos os suspeitos um a um, até chegar no mais provável culpado, um grande abelissauro. Os abelissauros eram muito comuns no final do Cretáceo do América do Sul e talvez você conheça o mais famoso deles, o Carnotaurus. Mas ele não era o único. Muitos abelissaurídeos caminharam aqui em terras da América do Sul. Inclusive, o maior deles viveu no Brasil, o Pichinonemosaurus. E um, bem menor e bem famoso, também viveu por aqui, inclusive lá em Terras Paulistas, de onde saiu essa tal costela, o Thanos. É praticamente impossível reconhecer a exata espécie que produziu a mordida e até é arriscado apontar definitivamente um determinado grupo como culpado. Mas nossas evidências sugerem fortemente que um grande abelissauro seria o comilão. Trabalhos como esse ajudam a entender melhor relações ecológicas do passado, o comportamento específico de organismos extintos e até mesmo como os depósitos fossilíferos se formam. Esse trabalho foi produto do mestrado da Ludmilla Reis e contou com a minha orientação e do professor Marcelo Fernandes. Se você curtiu essa história, então compartilha. Até a próxima! Nós gostaríamos de agradecer nossos apoiadores. Vocês fazem parte da nossa família e graças a vocês nós podemos manter este projeto de divulgação científica. Para quem ainda não sabe, as atividades de divulgação científica do Colecionadores de Ossos são mantidas graças a uma campanha de financiamento coletivo. As pessoas que contribuem têm acesso a um podcast exclusivo e ao nosso grupo VIP no Telegram. Você também pode nos ajudar adquirindo produtos da linha Dino Hazard, que incluem livros, jogos, bonecos colecionáveis, quadrinhos e muito mais. Obrigado pelo seu apoio para nos ajudar a manter este sonho de divulgar e produzir ciência de forma livre neste país. Tchau! 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 Tchau!